Muito otimismo na arquibancada, talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos na Johan Cruyff Arena, que mudou de nome recentemente para homenagear o maior jogador da história do Ajax. O cara que muita gente considera o maestro do famoso carrossel holandês. E para quem não percebeu, a ação já começou. Meteu um bico nela lá para frente. Opa, que beleza. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito para afastar o perigo. Abriu o jogo pela esquerda. Olha lá, ela está em salão e tocou de cabeça. Tocou bem de cabeça. E tem mais espaço para atacar, frisar, jogar, fazer o clube com uma defesa prazo como essa. Se for reforçar as armas, pode se verificar para mais. E a defesa afasta o perigo. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá na frente para ajudar na marcação. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário. Depois eles estão fazendo muito bem. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo a perda de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? A perda é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, agriando o jogo, criando opção para a torna de frente. Botou para correr. E ele consegue afastar a pressão. Mandou um balão lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Enganou a defesa. Ih, que lugar de perder a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Anderson. Arnold. Jogou a bola lá pra frente. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Todo abraço, fechadinho. Deu um chute, sequer a gol. Bate pelo futebol, corte para sentir. O máximo. A bola já está rolando de novo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de doce. A medida de bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso. Não é fácil de fazer a defesa. Mandou a bola ali pela esquerda. Robertson. Robertson. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Procurou alguém. Batei. Defendeu. O homem é uma parede. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Não é que ele tenha finalizado mal. Fez a inversão do jogo. Metida de bola ali para o companheiro. Tadete. Ele chegou duro na marcação. Ele acabou fazendo a falta. Treino black um pro banner. Ele deu kore. Ele há o chão. Ele chegou chegando ao perhapsão. Então ele também faz a falta para o starter. Ele é um no seu guardate. Elerin wheelchCRK. Ele quitou PM. Ele vai tirar por ali. Ele vai embora para olements. Ele vai tirar. Ele vai encontrar o de chuco. Ele vai tirar. Tavich bateu muito curto nesse canteiro. Tavich, bola para ele na lateral. Chegou para enxobar a bola, está passando ali pela defesa. Deixou para trás a defesa. E ele perdeu o domínio da bola. Chegou firme e acabou cometendo. Claro que ele ia receber o cartão. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Agora é para o Rodolfo Firmino. Salah. Diabo. Anderson. Agora é a vez de Roberto Firmino. Diabo. E ele tenta afastar o perigo. O juiz já está com a pinta na boca, hein? Será? Será que ainda vai dar? Vamos ver. Salah. Defesa fantástica. Grande beleza. Só o goleiro e o zagueiro estão felizes com o 0 a 0 capítulo do campeão. Algum comentário? Obrigado.